Opa, aqui é o Polosi. Eu vou falar nesse vídeo sobre algo que tem te impedido de ser, quem de fato você foi feito pra ser. Enquanto você não eliminar isso que eu vou ensinar nesse vídeo da sua vida, ela não vai acontecer de verdade, você não vai conseguir prosperar, realizar sonhos, ter o corpo que gostaria, ter o relacionamento que gostaria, ou seja, ter sucesso em todas as áreas da vida. Pra que a sua vida comece de verdade, você precisa eliminar isso que eu vou ensinar nesse vídeo. Nós estamos no sétimo vídeo da série Os 25 Princípios do Sucesso. Eu agradeço você que vem acompanhando a série, e se você não vem acompanhando ainda, eu deixei um link aqui em cima ou aqui embaixo pra você colocar o seu nome e e-mail pra que você comece a acompanhar recebendo o seu e-mail e os vídeos. Eu estou compartilhando os princípios de sucesso, estratégias, técnicas, mentalidades, crenças de pessoas que tiveram sucesso na vida. Eu investi mais de 100 mil reais, os melhores do Brasil e do mundo, pra aprender o que eu aprendi hoje e agora estou compartilhando essas técnicas. E nesse sétimo vídeo eu quero falar sobre algo que pode estar te impedindo de crescer na vida. Isso se chama zona de conforto. A nossa vida só começa quando a zona de conforto acaba. Se nós estivermos confortáveis no nosso trabalho, no nosso relacionamento, na nossa saúde, quer dizer que a gente não está crescendo mais. Na natureza, ou você está crescendo ou você está morrendo. Ou você está evoluindo no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sua saúde, ou você está estagnado. E a pessoa que está estagnada significa que ela está morrendo. É assim que funciona a natureza. Se você olha pra natureza, ou a natureza está crescendo ou ela está morrendo. E a zona de conforto faz com que a gente não cresça, que a gente fique paralisado, estagnado. Existe uma função básica no nosso cérebro que se chama sobrevivência. Tudo que o nosso cérebro faz é na busca por sobrevivência. Ele te afasta do perigo, ele te afasta daquilo que é desconfortável pela sobrevivência. Se você fizer o seguinte, faz assim comigo. Coloca a sua mão aqui, junta as suas duas mãos, entrelaçando os dedos. E agora, inverte a posição dos dedos. E faz assim, inverte todos os dedos, colocando o que estava embaixo, colocando em cima, inclusive o dedão. Veja como ficou, sinta como ficou. E você percebe que ficou desconfortável. Agora volta novamente, volta novamente para o local que estava. E quando você volta, novamente fica confortável. Esse desconforto aqui, ó, é o seu cérebro reclamando de algo que ele não está acostumado. E quando eu volto para o lugar, ele fala, opa, isso aqui eu estou acostumado, isso aqui é confortável. Então o nosso cérebro, por buscar sobrevivência, ele quer deixar sempre a gente numa zona de conforto. Quando a gente decide buscar um emprego novo, por exemplo, ou se candidatar para uma vaga nova na empresa, aquilo me causa desconforto, porque pode me causar medo, eu não sei como vai ser, o meu cérebro já está acostumado com aquele padrão que eu via vivendo. Quando eu decido fazer academia, ou fazer uma atividade física, caminhada, o meu cérebro, ele começa a fazer assim, opa, o que está acontecendo? Isso não é confortável para mim, como eu estava antes, sentado no sofá, tendo uma vinda sedentária, isso que estava confortável para mim. E ele começa a se incomodar, e ele quer trazer você para a zona de conforto, para aquilo que ele já sabe como funciona. Então falar em público, se eu tenho uma palestra para dar, eu começo a ter medo, e aqui o meu cérebro quer buscar sobrevivência, ele quer me trazer para a zona de conforto. E eu começo a evitar agora, eu começo a evitar buscar crescimento, a ler, a fazer atividade física, e vou evitando tudo aquilo que é desconfortável, porque o nosso cérebro, o nosso corpo, o nosso organismo, pede aquilo que é confortável e conhecido. Então, só que agora, quando eu continuo naquilo que é confortável para mim, eu estou deixando de buscar crescimento, porque eu só cresço quando eu saio da zona de conforto. Quando eu decido sair da zona de conforto e buscar algo novo para mim, começo a estudar, começo, mesmo que seja desconfortável, mesmo que ler lá, poxa, isso não está confortável para mim, mas eu sei que eu estou saindo da minha zona de conforto e aquilo está trazendo crescimento para mim. Se eu começo a buscar algo novo na empresa, me candidatar para uma vaga maior, apresentar projetos, fazer aquilo que eu não estou confortável, habituado, isso passa a me tirar fora da zona de conforto e passando um tempo, depois que eu vou fazendo aquilo e me habituando, aquela passa a ser a minha nova zona de conforto. E eu vou buscando mais crescimento. Então, enquanto a gente estiver na zona de conforto, a nossa vida não começa. Eu conheci uma metáfora, num curso que eu participei do Dr. Paulo Vieira, e tem no livro dele O Poder da Ação também, que eu vou fazer aqui uma metáfora, vou contar essa metáfora para você e você acompanha comigo. Imagine o seguinte, que aqui na frente, imagina que é importante você imaginar, que aqui na frente tem um tonel, um tonel daqueles tonéis de vinho, muito grande, qual é a cor do tonel? Cascalho. Ele é de cascalho, preso por arames, um tonel muito grande. E você vai se aproximando, você vem se aproximando desse tonel e conforme você vai se aproximando, você percebe que tem uma substância nojenta, gosmenta, caindo dele. E você sente um cheiro, um cheiro ruim entrando pelo seu nariz. E a hora que você vai se aproximando mais, você percebe que aquela substância nojenta é titica, é fezes. E você vê que o tonel está até a boca de fezes. E você começa a se aproximar e você espia nesse tonel, você olha por cima e você vê que tem uma pessoa lá dentro, até a boca, de titica, de fezes, e ela está de costas para você. E de repente essa pessoa se vira. E adivinha quem é? Se você disse que é você, não, não é você, mas é alguém que você ama muito. E você olha para essa pessoa e você começa a falar, fulano, sai daí, fulano. Olha como está a sua vida. Olha como está a sua vida, você não cresce, não estuda mais, não faz nada para crescer. Faz três anos que você não é promovido, sai daí, sai daí. Olha para como está a sua saúde, olha essa pança. Você não faz uma atividade física, você não se alimenta corretamente, sai daí. Sai daí, está fumando, está se matando, está matando seus filhos, sai daí. E essa pessoa fala, eu sei, eu sei, eu quero sair, eu quero sair. Mas aqui, aqui pode estar fedendo a minha vida, mas está quentinho, está tudo sob controle, eu sei que aqui tem um bigatinho, que aqui tem um negocinho ou outro, eu sei que se eu mexer aqui, está quentinho, e é para ser nojento mesmo, é para ser nojento. E essa pessoa fica ali, mesmo que esteja fedendo a vida dela, mas porque está confortável, quentinho, e se ela sair, ela não sabe o que pode acontecer, pode ser que ela passe frio, e ela prefere ficar ali, dentro das fezes, e você continua, sai daí. Sai daí, olha para o teu casamento, olha como está, uma rotina, você não faz nada para melhorar, você só fica reclamando, colocando a culpa no seu cônjuge, pedindo para ele melhorar, sai daí, larga essa amante, larga essa amante, fica aí arriscando, destruir seu relacionamento, acabar com seus filhos, por causa de uma aventura, e fica aí menosprezando, a pessoa que ficou do seu lado, quando você mais precisou, sai daí, vai, faz alguma coisa, volta a estudar, sai daí, sai daí, e você continua, e essa pessoa, às vezes ela sai, mas ela sai, e ela começa a andar, e as fezes começam a ressecar na perna dela, e logo ela sente aquilo, e ela volta de novo, para o tonel, e ela fica ali, e a vida não começa, a vida não começa, então se você quer de fato, ter sucesso na vida, você precisa constantemente, estar fora da sua zona de conforto, e estar fora da zona de conforto, não é, às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu trabalho 12, 14 horas por dia, isso não é estar fora da zona de conforto, tem para pessoas que trabalhar 14, 16 horas por dia, é estar na zona de conforto, sair da zona de conforto, para ela seria, ela trabalhar 8, 10 horas, ir para casa, sentar no chão, e brincar com os filhos, então sair da zona de conforto, é fazer aquilo que você não está habituado, se eu não estou lendo, isso sim, é sair, começo a ler, isso é sair da zona de conforto, se eu não estou fazendo uma atividade física, e eu começo a fazer, e aquilo começa a me incomodar, e eu quero voltar para a minha zona de conforto, mas eu persisto, e transformo aquilo num hábito, então se você quer sair da zona de conforto, você precisa começar a fazer aquilo, que você não está habituado, e aí sim, a sua vida vai começar de fato, e assim que você se tornar confortável, com aquela nova situação, você vai lá e busca outro, e quando você olha para trás, você vê, você cresceu, você evoluiu, você desenvolveu, você está com novos hábitos, novos resultados na tua vida, e você passa a ter sucesso agora, sucesso, então constantemente, eu preciso buscar, formas de sair da minha zona de conforto, então esse vídeo aqui, espero que você tenha gostado, desse princípio de sucesso, que eu estou compartilhando com você, se você quer receber a série completa, e não está recebendo ainda, tem um link aqui em cima, ou aqui embaixo, para você clicar, colocar seu nome e e-mail, deixe um comentário, o que você está achando da série, se você gostou do vídeo, é o seu comentário, que me incentiva a continuar gravando esses vídeos, eu leio cada comentário, eu respondo cada comentário, na medida do possível, e é sempre quando eu leio um comentário novo lá, me incentivando, falando que a pessoa gostou, isso me dá mais força, para continuar gravando, ensinando os princípios de sucesso, trazendo conteúdo, para você, então eu agradeço, se você gostou, dá um curtir, dá um curtir, deixe o seu comentário e compartilhe, porque às vezes, quando você compartilha, uma pessoa assiste o vídeo também, e esse vídeo pode ser o vídeo, que vai estartar as mudanças na vida dela, e você está ajudando, com a minha missão, de transformar vidas, de ajudar vidas, pessoas a serem o melhor que elas podem ser, então eu te agradeço, muito obrigado, dá um curtir, deixe o seu comentário, e compartilhe, um forte abraço!